Bom dia, gente. A Maria Tereza vai contar o que aconteceu ontem. Conta, Maria Tereza. A cobra foi bem, a Maria ficou de estrada, que ela foi na sala da cara dela, e teve um monte de estrada no chão. E foi... E o Dida pegou a cobra no rabo dela. O Dida pegou no rabo da cobra. E o Dida pegou ela no percurso. E foi... E tu teve medo, não? Não, eu sou corajosa. Tu é corajosa? Mas a Aninha não é não, né? A Aninha saiu correndo. E a madrinha, teve medo? Teve, a madrinha subiu em cima da cama e jogou tudo pra todo lado. A gente segue Maria Tereza Antôniera no Instagram, no YouTube. E Maria Eduarda no Instagram também. Beijo, gente. Maria Tereza e Maria Eduarda. Beijo.